Incentivar a produção de cana de açúcar e discutir o manejo da cultura foram os objetivos da reunião técnica que aconteceu em Ibarama na quarta-feira dia 24 A atividade voltada para agricultores do município contou com palestra do pesquisador da Embrapa Clima Temperado Sérgio Delmar dos Anjos e Silva, que falou sobre os sistemas de produção da cana de açúcar Nosso caso aqui é completo, a gente chama de sistema de produção em cana A gente vai desde a escolha da área até a parte de agroindústria, que é um livro também Nós temos hoje 12 variedades recomendadas por Rio Grande do Sul, entre precoce, médio e tardio E de novas tecnologias que eu acho interessante hoje para a cana é a questão do controle biológico Em termos de insumo, a bactéria fixadora de microgênio e produtores de crescimento Essas variedades têm maior condenância ao frio e à seca O resto é mais ou menos dentro do sistema de produção anódico A reunião ainda contou com uma atividade prática na propriedade do agricultor Ildo Bertó Na localidade de Lajeado da Gringa, onde foram avaliadas 20 variedades de cana de açúcar Nós produzimos cana aqui na propriedade, produzimos açúcar mascavo e melado para consumo próprio A gente não vende E o resto da cana nós utilizamos para alimentação animal, fizemos filagem e também natura para o gado o restante Aqui então hoje foi possível verificar através do experimento algumas variedades que mais adaptaram aqui o clima da propriedade E também algumas que facilitam o manejo com a desfolha natural facilitada A cana de açúcar é cultivada tradicionalmente no município de Ibarama Com aproveitamento tanto para alimentação animal quanto para agroindustrialização nas propriedades rurais Com a elaboração de melado, açúcar mascavo e cachaça A cana de açúcar hoje tem importância fundamental para os agricultores familiares aqui do município de Ibarama A EMATER tem atuação junto aos agricultores em todas as fases do processo Desde o manejo do solo até a colheita e comercialização Passando por todo o manejo que é realizado na cultura, com os tratos culturais e verificação do ponto de colheita São cultivados no município em torno de 150 hectares de cana Estes são destinados tanto para alimentação animal quanto para alimentação humana Com a elaboração de melado, cachaça e açúcar mascavo, por exemplo, consumidos pelos agricultores nas propriedades Essas ações realizadas aqui no município de Ibarama, elas são em parceria Entre a EMATER, EMBRAPA e também a prefeitura municipal Com a introdução das novas variedades provenientes da EMBRAPA Os agricultores têm aumentado a área cultivada e também a produtividade nas suas propriedades A cana de açúcar é essencial Dentro de um contexto onde ela tem um aspecto econômico e social muito grande Em função da transformação que ela ocorre nas propriedades Em termos de cana de açúcar de forma direta, nós temos também o melado, o açúcar mascavo, a rapadura, a cachaça Todos os produtos que são coreundos da cana de açúcar e principalmente ao que se refere à transformação nas agroindústrias E isso é muito mais do que o econômico, tem um aspecto social importantíssimo Nós da EMATER estamos então retomando essa questão da cana de açúcar com a unidade de conservação Junto com a parceria que temos com o EMBRAPA, a própria FUBRA, numa construção de diversas mãos Para que nós possamos levar ao produtor O doutor só vai absorver novas tecnologias, novas cultivares de cana, se ele conhecer Então nesse evento que nós tivemos aqui em Ibarama Foi um momento ímpar de nossa trajetória Onde você pode discutir com os produtores as necessidades que você tem Então é assim uma questão fundamental para a agricultura do Torgansu E especialmente nossos agricultores familiares no contexto de transformação E aí